Fala povo, eu sou o Paulo, eu sou o Jean, eu sou o Zombie, eu sou o Pikachu, eu sou o Sérgio E vocês estão no Covil dos Jogos para mais uma sessão de descida ao Avernos Olha, faz tempo, muito tempo que a gente não joga, mas hoje a gente está voltando Antes da gente começar a sessão, eu vou pedir para cada um se apresentar e apresentar o seu personagem de maneira breve Começando com o menino Jean, vai Jean? Breve Jean Bora lá, pô, bom, eu estou aí com o Enialis, é um elfo monge E ele abandonou sua tribo, foi treinado por um monge, esse monge veio a falecer Ele voltou para sua tribo, mas não encontrou nada E aí foi para a cidade, lá se deparou com essa galera do mal aí Na verdade o personagem do Pikachu já tinha se deparado antes E enfrentou sonha rascada forte Mas ele como um monge depende dos outros para viver Porque ele não gosta de dinheiro, não gosta de nada Então ele está com essa galera aí E o Pikachu, um cenário novo, né? Casa nova O velho, o cabelo esvoaçante ao vento Se apresente e apresente o seu personagem O cabelo esvoaçante, eu só quero falar que há poucos dias Vou ficar totalmente careca, eu estou a fim de passar navalha É o cabeção de ovo mesmo Ah, aí vai ficar parecendo demais uma pessoa que eu conheço do Pikachu É isso, hein? Na internet, na internet E é do Rio, tá? E é do Rio, tá? Meu malvado favorito Isso Pode ser ele, o próprio Vamos lá então Gente, eu estou jogando com o Baradã E é o seguinte Ele é um anão E ele já seguia há muito tempo essa estrada com a Niades E ele veio para Baldur's Gate Portal de Baldur E com a ideia de passar na terra natal dele Que é Euturel Mas ao chegar lá depois de algum tempo Ele descobriu Parece que Euturel foi Desapareceu do mapa E tem uma crise de refugiados indo para Baldur's Gate E agora ele está trabalhando Junto com o Pujo Flamengente Para tentar ver o que está assolando a cidade E ajudar Para ele ser liberado para ir para Euturel Só que nesse meio do caminho Ele acabou de encontrar uma cavaleira do inferno Que é algo aí que para quem não sabe São os guardas aí Os grandes guardas aí de Euturel Os guardas sagrados santos de Euturel E ele acabou de encontrar um deles Na cidade de Baldur's Gate Que não é comum Então vamos ver como isso vai se importar Ainda bem que a gente falou brevemente, né? Isso É um detalhezinho, né? Sempre tem alguém que se perde no brevemente É difícil de entender Eu compreendo O português tem hora que é uma língua difícil Cheio de nuances É, tem um detalhe Tem um detalhe que passa batido A gente se perde no sarcasmo do português É, é isso Zoube, apresente o seu peisonagem Fala galerinha, tudo tranquilo? Eu estou jogando com o Gorgeio, o Bardo Que tem uma história um pouco obscura Que ele ainda está tentando descobrir o que aconteceu O trupe dele foi totalmente massacrada E ele resolveu se fugir aos olhos de todos E encontrou essa galerinha maravilhosa no portão de Baldo Sergião Se apresente, apresente aí o seu personagem Estou jogando com Orphan de Baldur's Gate Agora Punho do Punho Flamejante O Banu Frostroar Que junto com essa galerinha fez coisas pitorescas pela cidade E agora está correndo atrás do prejuízo, né? Vamos ver se a mina aí Dessa guarda infernal Vai trazer alguma coisa de bom pra gente Na última sessão Vocês estavam no Lampião Mortício E lá Derrotaram, nocautearam O Henrique Eles colocaram ele dentro de um barril E agora Estão Deixando o Lampião Mortício Que é um navio Um navio que está Atracado, né? No portão de Baldur E quando estavam saindo Vocês conheceram A Réia Que se apresentou como cavaleira Do inferno De Euturel Bom, dito tudo isso O que vocês vão fazer? Pra onde vocês vão? É então, né? A gente não havia pensado especificamente O que a gente ia fazer Depois que a gente saísse Eu estou aberto a ideias Já deu pra perceber, né? Que essa galera Desafante Essa turminha Essa família É extremamente um fluente na cidade Então Mandar com um dos caras Amarrado dentro do barril E descobrir isso Vai ser a melhor opção Então se a gente vai O senhor Senhor anão Druida Diga Você saberia disso? O senhor anão druida O que? Que eu vou te pôr É uma família É um negocinho Você mesmo falou Você não foi falar Vocês citaram isso Algumas vezes Ao longo das últimas sessões, né? Sim Inclusive ele mesmo Falou que ele é de família influente O irmão dele falou O capitão Deu uma refrega na gente Também falou Que a família é influente Então sim Foram faladas várias vezes Que eles eram Eu tô usando Minha sabedoria Porque a sabedoria É o negócio É o seguinte, cara A gente ter visto Que esse cara Não é bom ou não Que isso pode Passar facilmente Que a gente Estou sequestrando um cara Por causa de dinheiro Alguma coisa assim Ô Pikachu Vocês estão sequestrando o cara, tá? Não, mas por causa de dinheiro Não porque ele é mau Então, Paulo Você tá falando Que ele tá sequestrando Eu acho que a gente Só tá entregando alguém A justiça Isso Eu tô fazendo Só meu trabalho Exatamente De forma discreta Pra não chamar A atenção da população Quando você Que é morador Da cidade O que você me diz Existe algum local Onde que a gente Possa interrogar Esse homem Sem que Sejamos interrompidos Sim Na ponte do Iverno Mas lá Tem um posto militar, né? Provavelmente Alguém do punho Vai ver, não? Sim E você não acha Que eventualmente Alguém do punho Ver o filho De uma das Grandes nobres Da cidade Amarrado Dentro de um barril Não pode dar problema? É Vem cá A ideia é a gente Tentar manter isso Na surdina Ou Mano Você quer fazer isso Assim Aos olhos De todo mundo Não, não, não Não Tudo bem Mas é porque A última vez Que a gente Abriu mão De uma estratégia Um pouco mais Subterfúgio Por assim dizer A gente Quase Lógico Vai dentro O problema É o seguinte Eu estou fazendo isso Em game O problema É o seguinte Se Se ele é uma pessoa Muito influente Na cidade E a gente Quem que a gente é Aqui Ninguém Ele vai chegar com ele E vai ser a nossa palavra Contra a dele Porque a gente Não tem prova Prova Que ele fez isso O cara atacou a gente Sim cara Mas era assim A palavra dele Contra a gente A gente tem que ir Pro lugar A gente tem que ir Pro lugar discreto Pra gente poder fazer isso Eu vou perguntar Pra Réia Se ela tem algum Algum mocó Se tem algum Cafofo Que a gente possa levar Pra bater uma conversa Algum mocó É muito carioca Bicho Assim Muito caro Ela Encara vocês Escutando O que vocês estão falando Absorvendo As informações Que vocês passam Repensando Se valeu a pena Vir com a gente Ou não E ela Passa a mão No cabelo Coloca a mão No cabo da espada Afinal de contas Ela é uma guerreira Já experimentada Olha pro Pro Tiferino No olho dele E fala Eu gostaria De conversar Com Henrique Acredito Desconfio Que a família Dele Tem alguma Relação Com Tavius O Aliarca Mor De Euturel Me falaram Que Tavius Está aqui Em portão De Baldur Que ele não Desapareceu Junto com a cidade E ele foi visto Com Guardas Guardas Da família Vantampur Talvez Talvez Henrique Possa esclarecer Afinal A família Vive na cidade Alta Vocês que são daqui Sabem que Eu não conseguiria Entrar lá Vou olhar pro druida Tipo O que que ela tá falando Porque esse nome Não me diz nada Eu Falo com ele Que o Tavius Krieg Ele 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 é considerado O Comandante Da cidade De Euturel Ele é um homem Que tem o respeito Do povo Ele é cuidado Como um santo Dentro da cidade Uma vez que Ele é Foi o responsável Por Tirar um dos grandes Mares da cidade Ele foi o responsável Por isso Isso é como o personagem Morando em Euturel Sabe O que que ela acha Do Tavius Krieg É O que ela disse É que Ela Escutou boatos Que o Tavius Está Em Portão de Baldur Ou seja Quando a cidade Desapareceu Ele não tava lá E Ela também tem A desconfiança De que ele tá Aliado Tá Macomunado Com a família Vantampur Agora A pergunta Que fica Cidade Alta Existe uma facilidade De entrar lá Banu Eu Não tenho o menor Problema de entrar lá É Você não tem E se o grupo Ainda tem Aquela insigna Que o capitão Entregou Vocês também Não teriam problemas Pra ir pra Cidade Alta Mas eu acho Que ela Não conseguiria Ela teria Problema Tá Mas eu acho Que a gente Tá perdendo O foco A gente Primeiro Tem que levar Esse cara Pra algum lugar A gente tem Que resolver Isso agora É Devemos Pensar nisso Agora Porque Daqui a pouco Eles vão ver O que aconteceu Lá embaixo A gente tem Que fazer isso Mas o caso Dela ter Dela ser Uma cavaleira Do inferno O caso É quase uma ajuda Porque a gente Podia colocar ela Como uma prisioneira E que tá ajudando A gente A encontrar Outros Cavaleiros Do inferno Entendeu Os poderinhos Deles E que estariam Escudindo A Cidade Alta Por exemplo Sei Poder esse Alta Que a gente Poderia usar Ela Sei Que ela Poderia Entrar Entendeu Ah não Me parece Um Bom plano Mas Se Henrique Já está aqui Podemos Interrogá-lo E me Um fato Que me deixou Curiosa É que Cada vez Que você fala Sua voz Sai de maneira Diferente Isso É algum efeito De alguma Maldição mágica Estou rouco Ultimamente Aí E o problema É que Nós anões Quando chegamos Nas fases Dos 250 280 Anos A gente Começa A passar Pelo envelhecimento Aí Nós temos Mudança De voz De vez em quando Minha voz É mais grossa Mais Vamos Vamos andando Afastando Desse Desse Como chama Dessa taverna Vamos Logo eles vão Pensar E vir atrás Da gente Beleza A gente segue Empurrando Só que a gente Não decidiu Para onde Que a gente vai Levar O rapaz É mas Eu acho Que o mesmo Afastado Aí a gente Tem Entendeu Não Sim Como falei A gente Tá andando Tá afastando Só que a gente Tem que resolver Por onde é Que a gente Vai levá-lo Eu tenho uma casa Onde eu moro Eu moro no quartel Sim não Tem uma casa Então vamos Pra minha casa Beleza Vocês Vocês caminham Pelas ruas De Portão De Baldur É de madrugada Noite Tem uma Fina Névoa Nessa região Do porto E isso incomoda Vocês Afinal Recentemente Vocês tiveram Um confronto Contra Mortos Vivos Sanguessugas E se misturavam Com As brumas Demora um pouco Mas vocês Chegam Até a casa De Banur É uma casa Simples Mas bem arrumada Ele como militar Ele mantém tudo Em ordem Tudo Bem organizado O que vocês vão fazer? Primeiro é tirar Esse cara E amarrar Ele na cadeira Sei lá Amarrar Ele numa coisa Que estiver pendurada Pra ficar com a casa Mão pra cima Sei lá Vador Talvez a gente precise Sua hospitalidade Cara Meu cara Tá todo arrebentado Não só ele Como de vocês Eu também Não tá Tipo morto Mas Cara Ferimentos No corpo A gente vai Falar com ele Mas a gente precisa Também Manter as feridas Aqui Porque Se a gente For entrar em combate Novamente Eu não sei Se o meu corpo Vai resistir Certo Mas O que vocês vão fazer Com a Rick Que tá desacordado Dentro do barril Primeiro a gente vai Amordaçá-lo Vamos colocá-lo numa cadeira E vamos prendê-lo na cadeira Tirar ele do barril O barril Amordaça ele Prende ele Com cordas Se você tiver corrente Se você tiver corrente Não sei se vai ter Seria bom também Colocar em volta Para evitar A gente fazer isso A gente pode fazer Um alternado Dormindo Afinal O O O Eniades Ele dorme Menos tempo Ele tem um estado De um sono leve Que ele fala Que é uma espécie De meditação Que a raça élfica tem Que isso permite Ele dormir Por menos tempo Com a torinha Tamo aí de boa Bom, vocês Tiram ele do barril Amordaçam Amarram ele a cadeira Vocês veem que ele Dá sinais De querer despertar Vai balançando a cabeça Vai erguendo Os olhos Em algum momento Volta a desacordar Mas Vocês sabem Que em alguns minutos Ele vai despertar De maneira Plena Bom, ele tá Amordaçado E tá amarrado Sim Tá Então beleza Só uma coisa A casa do Banur Ela possui Tipo É Janela Porta Sim, claro Por favor, né Se não Vou entrar como Tá É Eu só vou dar uma olhadinha Rápida Nas portas Só pra certificar De que elas estão trancadas Tá O gorjeto Vai até a porta Pra confirmar Que tá trancada Não é Uma fechadura, né É um trinco, né Que vai e fecha Por dentro Mas tá Tá ótimo A janela tem cortinas? Só pra saber Ou não tem cortinas? Você ama o cortina Deve ficar junto Ah, pô Tá malu Tá malu O negócio é Pô A cortina Não vai mais poder casar Bom, aí eu pergunto Pro Banur Banur As janelas aí Não, a cortina Junta pó É tipo Desnecessário São janelas de madeira Que fecham E impedem a visão Ou são de vidro? Não, madeira Vidro é muito caro Então O gorjeto chega Dá uma olhada São aquelas janelas De madeira, né Bem rústicas Que tem Algo pra barrar ela, né Aqui no interior de Minas Como é que chama aquilo? Tramela Tramela É verdade É uma tramela Que você só gira assim E trava a Exato A janela Enfim Enquanto ele tá fazendo isso O Henrique vai despertando Ele cospe um pouco De sangue Com saliva E ergue a cabeça E os olhos dele Se encontram com Enialis Baradã O Banur E num canto Mais afastada A Reia Ela ainda não tá Tão próxima A vocês Demonstra Alguma desconfiança Ele tenta esboçar Nas mãos Pra ver se ele vai começar A gesticular Com o ritual Cano Enquanto o pessoal Tá conversando O gorjeio Fechou as janelas Conferiu E tá atrás Do interrogado Olha Estou disposto a cooperar Com vocês Podem perguntar O que for preciso Não é necessário Me manter amarrado Eu Sou um homem de negócios Quem atira Calônias Calônias Principalmente Por questão Dos três mortos Dizem que vocês Estavam Financiando E querendo trazer O caos Na cidade A pergunta é Por que Vocês estariam Fazendo isso Não tenho nenhum Apreço Com Clérigos Dos Da trindade Dos mortos Nem minha mãe Mortlock Andava com eles Um brutamonte Desfigurado Ele esperava Que Bênios e mais Deuses Refizessem Sua face Transformassem ele Em algo belo Parece estranha Essa informação Uma vez E quando chegamos Mortlock Estava praticamente Morto E com O líder Culto E ele se enfrentando Olha Eu não estava lá Amigo anão Provavelmente Mortlock Queria a liderança De tudo E Malfeitores Acabam Se desentendendo Eu quero jogar Uma intuição Pra ver se Tá mentindo Ou não Baradã Você usa Seus instintos Druídicos Né Num breve momento Você Amplia Seus sentidos Da mesma Da mesma forma Que um animal Ampliaria Né Poder Eventualmente Prejar o medo Ou Ouviram O coração Acelerado De um mentiroso Você Para por alguns Segundos Enquanto O Henrique Fala Você tem Certeza Ele não Diz a verdade Henrique No momento Eu sou o único Aqui Que tá segurando Você De uma morte Certa Acredite E mentir Pra mim Não é o que vai Fazer Você Você Sai vivo Daqui Suor escorrendo Na sua testa E o coração Acelerado Me indicam Bem Você pode ter Uma lábia Boa Mas os seus sentidos Continuam humanos Não minta pra mim Você Ainda mais Que você Tava com o diabo Junte você Uma criatura Diabólica Não faça isso É o último aviso Pois se você Não quiser conversar Comigo Vai conversar Com o Banu Eu já Estralo Os dedos Aquela estralada Anões Vocês estão sendo Precipitados Eu Estou aqui Amarrado Numa situação difícil Estou desconfortável Mas Te digo Eu não tenho Nada a ver com isso Com Deuses mortos Com Sacerdotes Malignos Eventualmente Tive A sorte De ter Um Um guarda-costas Sobrenatural Mas A população Vai falar Por mim Eu fazia Meus empréstimos Ganhava O meu ouro De maneira honesta De maneira justa Eventualmente Usava O poder do nome Carrego O nome de minha mãe Mas Da melhor forma Possível E devo dizer A vocês Se algo acontecer A mim Minha mãe Não Vou parar Esforços Mesmo eu não sendo Mais velho Espere que eu Carregue o nome Da família Mexer comigo Pode fazer Com que vocês Virem Comida de peixe Nada pessoal Isso se você não virar Comida de peixe Antes Bem Mestre Arão Existem testemunhas Que viram vocês Descendo Para falar comigo No Lampião Mortiço Sim Olha Tudo no fim Vai ir contra vocês Não é mesmo Acredito que não Ninguém viu você Saindo de lá Mas ninguém Vai me ver lá dentro Também né É Quem anda com um demônio Vai saber Na verdade Você não quer cooperar Com a gente Você continuou Com a mesma fala mansa Com o mesmo jeito De negar Tudo que tem Com mim Como eu disse É difícil Você mentir Para mim E você está preparado Para morrer Eu estou Não vamos falar de morte Veja bem Vocês podem conseguir Alguma riqueza É só Eu quero riqueza Gente Acredite se quiser Talvez você esteja Olhando para um dos únicos Em Baldur's Gate Que não são corruptos Você não entendeu Olha Me diga mais Uma outra Informação Diz que Tavos Creek Se encontra Uma comunana Junto com sua família Você sabe De algo disso? Vocês estão ouvindo Qualquer tipo de boato Posso dar Uma recompensa em ouro Você simplesmente Você está me cansando Cara Mestre Eu vou me aproximar Da Reia E perguntar Se ela gostaria De ter A vez dela Conversando Com o Henrique Falando baixo Para ela Eu não quero Me revelar Para o Henrique Eu não quero Que ele saiba Que tem mais um ali Mas ela Ela está No contraponto dele No campo de visão dele Ah tá Então deixa quieto Vamos agir com prudência Vocês podem ganhar algum ouro É só fechar o olho Para uma ou outra coisa Fechar o ouvido Me deixar ir Serei eternamente grato E vocês não terão Problemas com A minha mãe Olha Garanto a vocês Vou fazer tudo Ao meu alcance Para combater aí Esses Cultistas Seguidores Dos deuses caídos Posso dar todo O apoio a vocês Agora Távios Não vou negar Não vou mentir Vocês sabem Que eu sou Um homem Sincero Honesto Nossa família Tem algum contato Com ele Mas ele Provavelmente Desapareceu Junto com Euturel Me volto Eu sou Que está na frente Conversando com ele Volto Olhando para vocês Olho para você Manor Um beijo Cara Se eu tentar fazer Falar Se eu não Quero tentar Porque eu desisto Esse cara Não vai Entregar Ele está fazendo Jogo duro Eu não quero partir Para a tortura Eu acho Que é um nível Um pouco mais baixo Do que o Gorgê está disposto a ir Se esse cara A cidade A família Está bom como nada Com um culto Que está matando Sacrificando gente Tem que fazer Alguma coisa Para parar De acontecer isso Se não Vai continuar Então ele acredita Que alguns meios São necessários Para fazer Eu não acreditaria Em matar o cara Ou se você deu Uma palavra Você tem que cumprir ela Mas ele Mas por exemplo Se o Bando Tiver que bater no cara Não é arrancar um braço dele Mas tomar uma porrada No cara Cabecei E falar alguma coisa O meu cara Acho Viável Seriamente Eu sou Lawful Neutral Eu sou Soldado Aí vai O que você acha Os fins Justificam os meios Os meios Se você achar Isso está certo Eu não sei Como eu falei Qual é a tendência Do restante De vocês Eu sou caótico Neutro Mas ainda assim Eu não gostaria De cruzar Essa linha Eu sou neutro Bom Então Porra É o leite Coupeira do grupo O Eniales Por exemplo Não achei Tipo assim Dar um murro nele O Eniales Eu acho que Você começa a torturar O cara Que é brindeiro Perdendo Faz alguma coisa assim Eu estou A brincadeira De good cop Bad cop Ok Agora começar A arrancar dedo E orelha Aí já é demais Eu estou só assistindo Porque Eu estou aí Com seis Entendeu Enquanto vocês Perdem alguns segundos Se entreolhando A réia Saca a espada Caminha na direção dele Cavaleira do inferno Eu só Tipo assim Vejo que ela Saca a espada Pergunte Mas não mate Isso nós vamos ver Ela não Ela Repousa a lâmina dela No ombro dele E fala Otávios Eu sei Informação segura Que sua família Deu o guarda-costas A ele Eu não sou De portão De baldur Seu ouro Para mim Nada significa Sua família Seu prestígio Não me importam Eu quero saber O que houve Com Euturel Quero saber Se Tavios Tem algo a ver Se a sua família Tem algo a ver Com isso Olha Ela vai e abre A capa dela Eu não carrego Uma insígnia Do punho Eu sou uma Cavaleira do inferno Vale Ou morra Ela coloca a lâmina Bem próxima Da garganta dele Isso incomoda Grande parte De vocês Vocês são personagens De um alinhamento De uma tendência Boa Ela está disposta A matar o cara Para ter uma informação Vocês vão fazer Alguma coisa? Eu estou fazendo o seguinte Eu estou próximo a ela Se eu ver Que ela por exemplo Porque ela está aqui Ela não vai tipo Pegar aqui Começar a forçar Ela vai tomar um impulso Para cortar Porque ter que Alguém no outro É fácil Guaradão Você nota Que a lâmina dela Apesar de ser Uma espada longa Ela é afiada De ambos os lados Ou seja Se ela puxar a lâmina Para o lado Corta Entendi Ela está repousando A gravata É na hora que eu vejo Que ela está ameaçando Ele de morte Assim Eu falo É isso Isso vai contra Os meus princípios Contra o que eu aprendi Mas Eu não sou nenhum Juiz Para julgar Se tem que matá-lo Ou não Mas ao mesmo tempo Também não estou aqui Para impedir vocês Eu só não quero Estar presente Nem fazer parte Disso Nessa hora O Henrique Olha para você A lâmina Descansando O ombro dele Ele olha para você E fala Elfo Você vê que ele está Desesperado Ele sentiu a ameaça Ela vai me Me matar Sim Então desembucha Você também Também ia nos matar Não Nunca passou Por mim Para de falar merda Elfo Eu só queria encerrar a luta Elfo Você sabe que isso é errado Se não fossem os poderes curativos Se não fossem os poderes curativos De Meu amigo O Nosso querido Ela vai me matar A sangue frio Elfo Eu viro as costas E saio Abro a porta E saio Para a rua Rapidinho Você chegou a falar A questão do Tiferino Eu falei assim Eu falei que se Se não fossem os poderes curativos O nosso amigo Tiferino Teria sido morto Ótimo Essa é a minha deixa Eu vou chegar bem perto dele E vou sussurrar no ouvido dele Lembra de mim Vim levar você para o inferno Ah não Ele se volta Eu vou fazer um teste Paulo Eu vou fazer um teste Eu quero deixar esse cara cagado de medo Mestre Qual o teste que você prefere que eu faça? Não Nesse caso Tem que ser intimidação Intimidação É Não foi muito bom Você fala no ouvido dele E não é só as suas palavras Né É a lâmina que está No ombro dele O fato do Do elfo Que Parecia estar revoltado Ir embora Ele Se desespera Não senhores Calma Senhora Não precisamos chegar Nesse ponto Eu digo O que querem saber? O que vocês fizeram com o Euturel? E por que? Eu não fiz nada Isso É coisa do Do meu irmão Mais velho Acho que ele tem Convencido minha mãe Dessas alianças Com demônios Olha Nossa família Só quero Um lugar Vocês São Ambiciosos Isso Nós queremos um Um lugar melhor Aqui Em Portão de Baldur A cidade precisa De um punho mais firme Ulder Não era capaz disso Meu irmão mais velho Aquele Maldito Ele tem Planos maiores Só uma coisa Fazer teste De insight O irmão mais velho No caso É o Mortlock Você não sabe Eu não sei se o irmão mais velho É o Mortlock Não sabe O irmão mais velho É o Mortlock Não Mortlock É um É uma aberração É um idiota Grande Forte E Ignóbio Eu falo De Turtswell Ele Comanda Poderes Sombrios É Você viu que eu rolei Né O insight O mestre Manor Ele aparenta Tá falando a verdade Tá desesperado Ele sentiu O Peso Da situação Ele aparenta Tá seguindo Por um caminho Que ele acredita Ser verdade Tá Ele fala Todas as informações O Baradão Olha pra ele Sobre o Acredito Que todos aqui Querem saber Sobre o Regente De Eutuel Onde Ele se encontra Eu não sei Anão Eu não sei Eu sei que ele Tem contato Com minha mãe E Nós garantimos Que Ulder Estivesse Em Euturel Quando Tudo aconteceu Cara Nessa hora Você vê que O anão Pede a paciência E ele vai Dar um Soco No rosto Do Do Em Com toda Força Que ele Tem Ele dá Um sonho Você está me Dizendo Que o Desaparecimento De Eutuel Foi premeditado Por vocês Que vocês São responsáveis Por o Solício De uma Cidade Inteira Calma Não Eu não Sou responsável Por nada Isso Isso é Algo De Távios Com Minha mãe E meu irmão A réia Puxa a espada E abre a garganta dele Meu cara Sinceramente Nessa hora Não tá nem Pro pão Porque tá tão Irado De raiva Eu vou olhar Pra réia E eu só vou Falar Você poderia Ter esperado Um pouco Mais Talvez Eles pudesse Ter passado Informações Melhores Já sabemos De tudo Essa família Tem uma quinta Na cidade Alta Se a mãe Não é inocente Se o irmão Não é inocente Nós vamos fazer Eles pagarem Sua ideia Deixar um banho De sangue Em Portal De baldo Duro Ouça bem Você vê que Continua irado Com o Eric E ele Meio que volta Essa raiva Pra prova Cavaleiro Do inferno A decisão Estamos em grupo A decisão De quem morre Quem vive Deve ser decidida Entre nós Se você A sua ideia Tomar decisões Sozinhos Você pode Seguir sozinho Se não Se você Quer andar Conosco Você não Pode fazer Coisas Impulsivas Você estava Sendo Enrolado Por ele Não estava Existe A diferença Entre ser Paciente E estar Sendo enrolado Sabe qual A nossa Diferença Eu Tomo Ações Eu A executo Eu faço Acontecer Você conversa Vocês estão Do mesmo lado Vocês dois Querem ver Euturel Restaurada Os métodos Diferem Mas O objetivo É o mesmo Vem cá Só eu Que estou percebendo Que ele está Sangrando aqui No tapete Daçado Nosso amigo Banu Ah Isso aí Sai fácil Então De volta Para o barril Com ele Então Então A gente Tem um corpo Conosco Sim De volta Para o barril Com ele Peço desculpas Banu Não é isso Isso Pelo que fiz Em sua moradinha Mas Pelo visto O que falta De culhão Seu amigo Anão Sobra em mim Ela está Se dirigindo A porta Eu vou Deixar ela embora Gente Meu personagem No momento Não tem vontade De não Que ela Ficou Eu vou Em direção a ela Vou chegar Perto dela E falar Vem cá A gente ainda Se encontra Será que A gente poderia Se encontrar Depois Quando acabar Tudo isso Gosto De uma mulher De personalidade Forte A gente achou Que o cara Ia recrutar O cara Foi cantar Cavaleiro Do inferno Maluco Cada um Tem a sua prioridade Diferindo Eu tenho Uma missão E minha missão É Arrumar Uma maneira De entrar Na cidade alta Seja Pelos esgotos Seja Pagando A um guarda Está claro Que houve Você sabe Que se você Vier com a gente Vai ser mais fácil Não é difícil Achar um guarda Corrupto Por aqui Se você continuar Conosco Vai ser mais fácil Se você entrar Na cidade alta Mas entre vocês Tem alguém Ela aponta Para o Baradã Não tem coragem Para fazer O que precisa Ser feito Aí é que você Se engana Ele é o contraponto Ideal Para que a gente Não perca A cabeça Na hora De manter O rumo E o prumo O que acontece É que eu não acredito Que uma única pessoa Possa ser juiz E executor Isso não é Parte De uma sociedade Você não viu Deuturel Não existe mais A cidade Tempo Para Fazer as coisas Da maneira Que você julga Correta Tempo para levar Os criminosos Até o juiz De Helme Já se foi Agora É a hora Da fúria E da vingança E você acha Que você vai matar Todos os Políticos Que tem na cidade Alta Aplicar E matando Cada um deles Até a casa Você me viu Sacando Minha lâmina Contra algum punho Eu quero Os Vantampur É A despeito Do que você acha Do nosso nosso amigo Você sabe Que a sua melhor chance De entrar lá É conosco A gente já tem Um caminho aberto Para lá Não seja Cabeçadora Você vai tentar Convencer ela Com certeza Pode rolar aí Teste de carisma Ou Persuasão É Pode ser Persuasão Deu 20 Você Tem razão Tiferino Por um momento Me deixei levar Pela covardia Seu amigo Mas sinto que Nem todos Entre vocês São assim Eu sigo com vocês Detalhe Você percebe Que ela está Insultando O Parada Sim O Parada Não reage Ele só Absorve aquilo Ele ainda olha Para ela Com um olhar Enfurecido A partir desse momento Ele só Pensa E pensa bem Porque ele quer conversar Com o Eniades Ele vai andando Para o lado E vai em direção A ele Vou me aproximar Da réia E vou falar Entendo que você E o nosso mestre Anão Tenham formas diferentes De pensar E de ver a vida Agora Por favor Não insulte O nosso amigo Já não tenho mais O que acrescentar Gorgeio E Precisava ser dito Foi dito Bom A gente vai partir Para a quinta agora Ou Melhor A gente descansar Um pouco É Vocês precisam Descansar Mas antes Sim Não precisa descansar Precisa desovar esse corpo Você Baradão Certo Vai buscar Serragem Para secar esse corpo Para ficar pingando Apesar de que o barril Ele é feito para isso Ele não vai Extravasar o barril Mas de toda sorte Tem que secar O canchão Eu saio Até por motivos Para ele ser a cabeça Ele vai andando Ele pega Ele abre a porta Sai Eniades Preciso que você me ajude Venha comigo Por favor Vou falar Óbvio Gente Para não ficar Rendendo o diálogo Que anda aqui Como interpretação Para a gente acelerar Basicamente O que o Baradão fala Para o Peniades É que cara Tem que ficar de olho Nessa mulher Ela está Começando A simplesmente Sozinha Fazer a execução E de maneira burra O que o Goi falou Que ele não ia discutir isso Cara O menino Servia de moeda de troca Se a gente Visse que não dava Para entrar na casa Desmantipur Tipo assim A gente tentava Fazer moeda de troca Com a mãe Por exemplo Para poder tentar Entrar E ela simplesmente Agora com ele morto Não tem como Mais fazer isso Esses atos dela De simples morte Estavam fazendo A gente ter Menos possibilidade De sucesso Ao contrário Eu entendo Fiquei um pouco chocado Na hora que ele contou O que aconteceu Porque eu não presenciei Mas eu entendo ele E falo que eu estou Do lado dele Que precisar Também Juntos Juntos Vocês caminham Até próximo A uma carpintaria Juntam A serragem E voltam Para a casa Do Banur Usam a serragem Lá no Tapete Para poder Tirar um pouco De sangue Colocam tudo Dentro do Barril E estão Prontos Para descansar Até o próximo dia Já que vocês Vão descansar Vocês podem utilizar Aí Do estado de vida Para recuperar Gastar um Cataplasma Uma bandagem E recuperar Todo mundo Deixar todo mundo Com a vida Completa Nem que se Passe um dia Ou dois Enfim Sim Eu tenho aqui Os kits Vocês descansam Por um dia Um dia e meio Vocês já Estão recuperados Dos ferimentos O Baradão Utilizou de magias Vocês também Utilizaram de Unguentos Bandagens Para poder Se recuperar Das feridas Estão aptos A deixar A casa Do Banur Vocês Aguardam a noite Para poder Se desfazer Do barril E vocês vão Se desfazer Dele De que forma Vão jogar Ele Ao mar Vão Tentar Uma outra Maneira Sim Jogar no mar Olha O ideal Seria achar Uma fazenda De porcos Para eles Poderem Devorar O corpo Só que É mais difícil Exatamente É mais difícil Melhor É jogar no mar O que tem De assassinato E a galera Joga no mar O Banur Sugere Colocar Algumas pedras Dentro do barril Para fazer peso Para fazer peso Para demorar Ou Eventualmente O barril Não Plotuar Ao longo Dos próximos dias Eles colocam Pedras Saem rolando Esse barril Buscam Um ponto Mais obscuro Do porto E Descartam O corpo Lá Desolvam Dentro do barril A partir daí Vocês Aproveitando a luz Da lua Vão seguindo Direção A cidade alta Qual é o plano De vocês Então Para poder Ir até Essa quinta Dessa família Que aparentemente Que supostamente Está envolvida Em algo nefasto Como é que vocês Pretendem Chegar na cidade alta Como vocês Pretendem Chegar Até essa quinta Bom Cidade alta É na carterada Todo mundo Aqui tem o distintivo E eu acho Que seria Bom usar O que o Baradã Falou Que era Usar Como se A mulher Que é uma Cavaleira do inferno Que chama Isso Uma cavaleira do inferno Como se ela fosse Uma Uma prisioneira nossa Que a gente está levando Para lá Entendeu Como se fosse Uma identificação De algum Um esconderijo deles Que ela ia mostrar Para a gente Eu acho Que seria A melhor Melhor ideia Para ela Poder entrar lá Então Acho que Se o Obviamente Se o personagem Serjão O personagem O personagem O personagem O personagem O personagem Não Porque ele Que deu a ideia Mas o personagem Do zombie Concordar Eu acho Que E a Reia Também Concordar Eu acho Que seria A melhor Opção O que Que acontece Portão De Baldur É uma cidade Muito grande E aí você tem Divisões nela Você tem a cidade Alta Que é Murada Então Não é qualquer um Que entra Na cidade Alta Você tem a cidade Baixa E assim Por diante Como o pessoal Pode comprovar No mapa Que eu Vou colocar Na tela A cidade Alta É um lugar Só para os nobres E tal Não é tão fácil De entrar assim Posso entregar A minha insígnia Física Vamos dizer assim Para ela E ela usa Ou Realmente Essa de Ter uma Prisioneira É uma boa O problema só É que talvez Seria o caminho Inverso Não sei se a gente Subiria Com Na cidade Alta Com Uma boa Sendo que O calabouço Seria Seria Na Na ponte De Wyvern Que é Tipo Em Little Calinchó A pequena Calinchó Mas é que tal A ideia Que eu tinha Colocado É como se existisse Um grupo Deles Se escondendo Na cidade Alta E a gente Televou nela Para fazer Indicação De onde esse Grupo Está O meu medo É só um Se a gente Falar isso Outros caras Do PUN Querem acompanhar A gente Aí é onde Você tem que Falar que Isso é uma missão Que demanda Mais sigilo Para não alertar Todo mundo Para não alertar Todo mundo Está à volta Do que Força Número Aí é o seu olhar E ver Se isso vale a pena Ou não A gente tentar Persuadir A segurança Mais ou menos Porque a Aurea Se ela Vestiu uma armadura Pesada Isso faz um barulho Do caralho Ah não Mas tem o Banur É só andar Pé do Banur Que o povo Acha que é o anão Que está fazendo barulho Tem isso também A gente tem que passar Das defesas Iniciais Do portal Uma vez que a gente Passou de lá Ela fica No meio da gente A gente fica em volta Dela Ninguém vai questionar Nada É só usar o manto E ela está no meio Da gente Afinal Ela usar o manto Tampa na roupa Específica Dos cavaleiros Do inferno Como os Que foi em Flamengo Em geral São mercenários Cara Ela é uma mulher De armadura E arma Ninguém vai ficar Questionando Já que ela está No meio De mais gente ali Não Paulo Tipo assim Só resumindo O resumo da trama toda Eu acho que A gente Depois que Dissolveu o cadáver Lá e tal A gente conversou Dissolvou 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 E aí a gente Conversou Entre nós Aí o O Gorgé Explicou Que ele possuía Magia de invisibilidade E aí o plano Em geral Nós como temos Insignas E acesso A Cidade Alta Vamos Passar E a Réa Vai estar Junto de nós Mas Sob efeito Da magia de invisibilidade Vocês vão fazer Isso Durante o dia A tarde Ou a noite Pô galera Eu acho que de noite É Melhor né Bom Você vê que de noite Pode ter mais Vamos lá Aí Isso que eu vou falar Aí é uma pergunta Pro personagem Do Serjão Ele que é Do Da cidade Conhece a segurança Ele com certeza Ele sabe O melhor momento Pra poder passar Durante o dia É melhor Porque é mais movimento As coisas tem que se Tem que andar Mais rápida Acho que provavelmente De noite Deve ficar fechada Vai ficar mais forte A segurança Então beleza Qual que é a ideia Do Serjão Olhar Onde que é A casa Dos Vantapur Ou se A ideia É invadir a casa E tipo Tentar infiltrar Lá dentro Eu acho que a gente Pode ir de tarde Porque a gente Já entra E já faz A A prospecção De informação Pode ser Fica lá de noite Então tá É pra ficar de noite lá Porque eu acho que Se você for invadir Era bom de noite Em vez de ser de dia Porque a chance De pegar Por exemplo A galera lá dentro Desprevenida É mais forte Do que Se a gente chegava De meio Do sol Raiando Eu queria pegar Um pouco mais Subterfúgio Dessa vez O confronto direto Não funcionou Muito bem Da vez passada Ainda mais Na Cidade Alta Que deve ser Pouco protegida Onde que tá O signo De Palder's Gate Exatamente Então Combinou assim Vamos de tarde Vocês aguardam Entardecer E já vão Se dirigindo Pra Cidade Alta Vocês cruzam Cidade Baixa Que é mais Populosa Que tem Mais Cheiros Mais Vozes Cheiro de esgoto De merda Não deixa de ser O cheiro Mais pessoas E já vão Se aproximando Da Cidade Alta Vocês veem O muro Muitos de vocês Pela primeira vez O Banur Claro Já conhece A cidade Como um todo Mas muitos De vocês Veem os muros Da Cidade Alta Pela primeira vez Eles são limpos Mas existem Os detalhes Do tempo Vocês veem Alguns musgos Umas partes Mais escurecidas Mas tudo Bem bonito Vocês chegam A vislumbrar Pombas Usam roupas Que tem Que tem muitas Cores Diferente Da população No geral Que vestem Tons mais Pastéis Mais cinzentos Amarronzados O nobre O nobre faz O nobre faz Questão De vestir Roupas Que mostram Luxo Com cores Como o roxo O azul O vermelho Com joias Vocês Chegam até o portão Sem Grande dificuldade Claro Minutos antes Vocês buscam Um beco E nesse beco O orjeio Dá o seu show Utiliza da magia De invisibilidade Na réia Com ela Próximo a vocês Vocês chegam No portão E vocês veem Diversos guardas Dependendo De quem Está chegando Eles Dão uma olhada Na carroça Vem o que Tem dentro Fazem Alguns Questionamentos Quando chega Na vez De vocês É tudo Muito Simplificado Eles Olham Para Insigna O Banur As insígnias Que vocês Têm E já vão Dando acesso Quando vocês Estão quase Passando Para o outro Lado Uma voz Feminina Se dirige A vocês Ei Soldados O que vão Fazer Na cidade Alta Vocês olham Para trás E há uma Mulher De armas Ela é grande Deve ter Um metro e oitenta Musculosa Ela tem o cabelo Trançado A pele Bronzeada E tem algumas cicatrizes No pescoço Algo Talvez Proveniente De combate Pela insígnia Dela É Uma Capitã Tudo bem Eu Eu Sussurro Vai Passar E eu Viro Para ela Banur Frost War Punho Sim capitano Posso ajudar O que você E esses Aventureiros Provavelmente São aventureiros Não Sim Sim Estamos numa Investigação A mando do Zod Zod Estamos conduzindo Uma investigação Sobre os cultistas Os assassinatos Isso Não houve nenhum Na Cidade Alta Mas há Há pistas Que levam A Cidade Alta Banur Não é? Isso Vou Me lembrar De você Podem seguir Tá certo Capitão Ela Olha Pro Tiferino E balança A cabeça Como se não Concordasse De um Tiferino Músico Carregar A insígna Do punho Flamejante Vou dar Um Um sorrisinho De sojlaio E só vou Dar uma leve Piscadinha Assim pra ela Ei Você tá Piscando Pra quem? Tomando Pussa O bardo De medo Me volto Pra ela Já Fazendo Um Mise Ancene Um Meneio De cabeça Nobilíssima Capitã Não pude Parar Não pude Deixar De notar Suas Marcas De bravura Denotam Sagacidade Bravura Honradez Nobreza Nobreza De espírito Foi mais Forte Do que Eu Então Piscou Foi pra mim Com toda Certeza Capitã E o seu E o seu nome Passo Um novo Meneio E falo Gorgeio Ao seu dispor E as suas ordens Pois Pois então Gorgeio Quando A noite Cair Aparece Por aqui Será um prazer Minha capitã Vamos ver Isso ainda Vamos ver De onde Eu venho Disse Será satisfação Prazer Virá depois Pois então Que se cumpra Suas origens Siga Ele volta Você ainda tem Algumas horas Ele passa Na volta Ele vai E fala Eu deveria ter Entrado mais cedo Para essa sua ordem Eu deveria Ficar Aprender a ficar Quieto Cara Na volta Ele vai lançar Invisibilidade Ele mesmo Entendeu Bom Vocês não tem Dificuldade De descobrir Onde é A quinta Da família Vantampor Vocês se aproximam A quinta Se resume Ao imponente Palacete De pedra Com uma Estrebaria As duas Construções Tem tetos Inclinados E cobertos Com telhas De cerâmica Vermelha Um muro De pedra Com quase Quatro metros Circunda A quinta Vocês conseguem Ver os lampiões Pendurados Pendurados Ao longo Do interior Do muro Claro E por tarde Tarde Nenhum Deles Está Aceso Vocês também Notam Sem dificuldade Existem Três portões Que dão Acesso A quinta O que Vocês vão Fazer Mestre Uma coisa A gente tem Uma noção De tempo Mais ou menos Quanto já se passou Até a gente chegar Aí Só para poder Calcular A duração Da magia De visibilidade Provavelmente Ela vai Se dissipar Em uns Dez minutos Você tem Essa noção Porque você Conjurou a magia E você sente Ela aos poucos Ir se Findando Mais uns Dez minutos Você acredita Que vai Funcionar Eu Com certeza Não conheço Mas eu pergunto Para o Banur Se ele Conhece a matriarca Da família Vantambo Porque Assim Ela pode estar Na nossa cara Como eu não conheço Não vou conseguir Identificar Mestre Arão Você por acaso Conhece A matriarca Da família Vantambo Você já A viu antes Ou também O Octavius Irmão mais velho Não Eu nunca vi Eles Sim Não conheço Posso ter Visto de vista Assim Conhecer Não O irmão mais velho Não é o Octavius Não Não é o Octavius Octavius É o governante Da Desculpa Desculpa Eu confundi O Octavius É o Patriarca Mordi Euturel Isso É porque Eu não conheço Nesse caso Eu vou depender A Réia Está com a gente Vou perguntar Se ela por acaso Conhece Réia Você conhece O Trustwell Ou conhece A matriarca Vantambo Ela invisível Se aproxima De você E fala Mais baixo De forma Que As pessoas Que estão andando Pela Cidade alta Que tem as ruas Bem limpas Não Possam ouvir Eu a vi Uma vez É uma mulher Por volta dos 60 anos Corpulenta Forte Com braços fortes Aparentemente Algo sobrenatural Dá força pra ela Porque eu nunca vi Uma mulher Da idade dela Com braços Do tamanho Do Dibanur Pô Uma idosa Alterofilista Eu acho louvável Tá maluco Não Realmente Numa sociedade medieval Que mais tinha Era isso Pô Não Eu não tô falando Que mais tinha Ela é rara É uma exceção Era comum O marido Trabalhava E ela ia pra academia Com personal trainer Porque Pô Magia não faz isso Ela é Essa porra Ela tem Ela tem Multiclástica É isso Pikachu Fantasia Medieval Fantástica Magia Faz tudo Porra Esses filhos Andavam nali Malu Porque esse tapa Da mãe Por um momento Você esqueceu Que Pikachu Criticou A A maquete Do cara lá Porra Não Isso é em sentido Deu Você vê Um dos filhos Dela O Mortlock O bicho Era um Camarada Bruto Gigantesco A gente Tá vendo ali Os muros Altos Qual que é a altura Do muro Mais ou menos Só pra ter uma ideia Um pouco mais De 3 metros e meio Nossa Não dá não Eu ia falar o seguinte Que eu ia me transformar Num cavalo E a Ray Ia ficar em pé Em cima de mim Tipo assim Nas costas Como ela tá invisível Eu conseguiria olhar Por cima do muro Eu só parava Perto do muro Como ela tá invisível Ela subia Daria pra ela olhar Só que com 3 metros e meio Não dá não Porque o cavalo Por mais que eu fique No tamanho de Sei lá Um cavalo muito grande Ainda Ela com a altura Da Ray Deve ter o que? 1,70 no máximo Pra nem conseguir ver Não Eu olho pra eles Assim Fala assim Se vocês lembram Da Cidade Baixa Eu pulei E consegui abrir o portão Eu consegui abrir o portão Eu Acho que faltou aí Humildade Assim Eu tô querendo vigiar Pra ver o que tem em volta Antes de algum doido Fazer o pulo Entendeu? Mas eu posso Por exemplo A Ray Se ela conseguiu Subiu no muro Ela poderia olhar A estratégia do cavalo Ainda dá certo Do mesmo jeito Só que ela teria que Por exemplo Subir nas costas do cavalo E dar uma impulsão Pra poder ver E olhar No muro Pra pelo menos A gente ter uma visão Ali inteiro Porque Ninguém aqui Tem a habilidade De poder olhar por cima Aliás Perdão Você não pode virar um pássaro? Não Não? Você não pode virar um falcão? Não Nada que voa E nada Ele pode Transformar por enquanto Mas nada me impede De transformar em algo que escala Eu poderia virar um esquilo E subir no muro Um esquilo Um rato Um coati da mão pelada Tudo isso Eu quero virar um pássaro Um coati da mão pelada Não Transforma nesse Eu não sei nem se esse bicho escala Mas que eu vou transformar Eu vou Você nunca viu O coati da mão pelada Que vem cavalgando Papacurrasteiro? Opa Que beleza Puta que pariu Que beleza Bom Eu vou fazer o seguinte então Eu vou me transformar Num esquilo Eu vou pra algum canto Algum lugar Algum beco Que eu veja E peço pra eles me encobrirem Por exemplo Eu ia ali E eles virem atrás de mim Pelo menos pra tampar A visão Eu me transformo Eu sou menor que ele Eu sou um anão Afinal né Eu sou mais largo Mas eu sou mais atarracado Mais baixinho Eu só queria que depois O Paulo retirasse essas palavras E reproduzisse num podcast Eu vou pedir pro pessoal Me levar pra um beco escuro E me encobrir Porque eu sou baixinho Falava solta né Bom Acontece né Ai meu Deus Acontece Eu me transformo em esquilo Eu sai dali Calma Calma Baradã Faz um teste De furtividade Vou te dar vantagem Porque Seus amigos Estão te encobrindo Então Vamos lá então O grupo se reúne né Para Próximo A uma rua Que termina no muro Então O Baradã Vai tentar se transformar De maneira a não Chamar atenção Com 16 Mestre Em furtividade Você se transforma Em esquilo né Vocês notam Que o anão Ele vai diminuindo De tamanho Vão surgindo Pelos Onde não deveria ter Em questão de segundos Ele se transforma Em esquilo De pelagem Avermelhada A cauda Eriçada E as orelhinhas De pé Baradã O que você vai fazer? E as mãozinhas peladas E as mãozinhas peladas Detalhe Não Eu vou Me aproximar Do muro Mestre E ao chegar no muro Eu vou começar A escalar E para tentar Chegar No topo Do muro Para assim Eu ter uma visão melhor Do que está acontecendo ali O esquilo Sobe No muro Lá no alto Do muro E ele já observa Todo o terreno Ele nota o seguinte Tem um palacete Feito de pedra Bem bonito É uma construção Que já deve ter Algumas dezenas De anos Mas ainda está Bem bonito Você nota Que algumas Das janelas Estão abertas Tem diversas Portas E Além do muro Você vê o jardim Muito bem cuidado Com algumas árvores Alguma parte Pavimentada De forma que Os moradores Não precisem Pisar na grama Para poder Deixar Os muros Para poder Deixar a quinta Você nota também Guardas Eles estão Surgindo Por detrás Do palacete Eles estão Em trio Você nota Que eles usam Cota de malha Um escudo no braço Uma espada Na cintura Uma besta Nas costas Eles passam Conversando Mas Apesar de serem Mercenários Estão atentos Obviamente Um esquilo Não chama A atenção O vento Vai contra você Levando aquele Cheiro De grama Aquele Cheiro Primaveril E você tem A nítida Sensação De estar Sendo observado Olha para um lado Olha para o outro E não vê o que é O que você vai fazer Baradão? Eu olho Esses guardas Eles são Um esclamejantes Ou é uma guarda Particular? Para você É muito óbvio Que são Guardas Particulares Estão Dentro das dependências Não carregam Nenhum símbolo Eu quero contar Eu consigo Ali esperando Alguns Um tempo Contar o número De Guardas Que tem ali Que eu consigo Enxergar Você Vai andando um pouco Sobre o muro Observando O tempo vai passando Passam-se alguns minutos Um pouco mais Você vê que Aparentemente São nove guardas Que eles estão fazendo Turno De tempos em tempos Durante a ronda Eles vão passando Pela parte Da frente Mais observadores Do que você Imaginaria Provavelmente São bem pagos Talvez Bem treinados Olhando a casa Eu quero verificar A única barreira Que existe Para chegar na casa É o muro Não existe Nenhuma outra coisa As portas da casa Eu vejo alguém Entrando Saindo Elas estão sempre Trancadas As janelas Estão abertas Você falou que Algumas estão No primeiro andar Tem janela aberta Tem janela aberta No primeiro andar Tem janela aberta No andar superior A porta está fechada Você vê que é uma porta De madeira Reforçada Bonita E faz um teste De percepção Você olha Para a porta Olha Para O jardim Buscando Algo Mas Você não Percebe Nada além Do que já Foi dito Mas a sensação De estar sendo Observado Segue com você E não tem relação Com os guardas E aí Baradã O que você vai fazer Seus companheiros Já estão te esperando Aí Pelo menos Uma meia hora Eu desço Eu desço no muro Em direção A eles Eu chego próximo A eles E eu Vou Na direção Do N. Alis E subo No ombro Do N. Alis Você olha Para o Para o Esquilo E você vê Que ele faz Um sinal Que você conhece Ele Alis Que é Tipo assim Como se fosse Abaixar É botar a mão Na cabeça Você sabe Quando você tem Conhecimento Junto com o cara Que é esconder Para que eu Vou justamente O cara Que me entende Quando eu estou Em forma de mal Eu dou Meio com uma Assustadazinha De leve Assim Mas Eu já Já vi ele se transformar Em criaturas pequenas Outras vezes Aí eu olho Entendo O que ele faz O sinal E fala Ele quer Aparentemente Se destransformar Que é que a gente O esconda Novamente E aí A gente faz Meio que o mesmo esquema A gente dá Uma reunida Conversa Despistadamente Tampando Um certo Angulo de visão Do pessoal Da rua Para ele ficar A vontade E se destransformar Em questão De segundos O esquilo Se torna O anão De barba Ruiva De capa Repleta De vegetação Segurando um cajado E um escudo De madeira Barba ruiva Com vários Fios brancos Não são mais Um anão Tão novo Bem O que temos São nove guardas Que eles fazem A patrulha E a proteção Da casa Eu não consegui Averiguar Se tem mais Dentro da casa Mas Do lado de fora São um total De nove A única proteção física Que a casa tem São os muros A partir dali É tudo um gramado Não tem nenhuma dificuldade Em poder entrar Sobre a Os guardas Eles estão Muito bem armados Todos eles usam Cota E estão Extremamente atentos O que me chamou Bastante atenção Parece que Quase como se procurassem Intrusos Bom Em todos os casos A gente Tem alguns problemas A gente pode Tentar uma abordagem Primeiramente Mais pacífica Estava pensando aqui Justamente Para a gente Falar do sumiço De Henrik Afinal Ele sumiu E a gente é do punho Veio conversar Ou A gente pode tentar Entrar de maneira Mais bruta Só que isso Vai tomar atenção Dos guardas Lá dentro Óbvio Eles vão ir para cima E Pode atrair gente do punho O que não é desejável Com devido respeito Eu acho que Não é uma boa ideia A gente falar Sobre o sumiço Do Henrik Até porque Falar do sumiço Do Henrik Vai atrair atenção Para a gente O pessoal vai perguntar Onde ele estava Na última vez Em que ele foi encontrado E ele estava conosco Eu acho que Quanto menos A gente falar Sobre o sumiço Do Henrik Mais tempo A gente tem Para poder Depois explicar O desaparecimento dele Que essa merda Vai feder Para cima da gente E a ideia Era entrar Dentro da casa Entendeu Sem a necessidade De passar Por uma luta Com os guardas Como a casa Está muito bem rondada Eu acho Extremamente difícil A gente conseguir Entrar Sem ser percebido Ainda mais Que a gente É um grupo grande E com gente Que o Bob falou Gente extremamente Amadurada Difícil E o que que Falar que a gente Estava com o cara Ou que o cara Falou Ia deixar A gente entrar Livremente Assim Não A gente não ia Falar sobre Não ia falar Sobre Onde que o Henrique Estava A gente fala Que a gente Foi passado Para nós E houve um Desaparecimento Do Henrique E que a gente Ia perguntar Para conversar Com a família Para pegar a informação Era só isso Eu acho que vale Mais a pena Falar sobre a questão Do Mortlock A gente está Caçando forma De entrar Sem precisar De batalha Eu posso falar Do Mortlock Por exemplo Sim Mas a questão é o seguinte O Mortlock Ele foi pego E ele foi arrastado Lá para aquele pessoal Ou seja Ele foi sequestrado É um desaparecimento Que não está na nossa conta Henrique está Não há ligação Do desaparecimento Do Mortlock Com a gente O Henrique A gente foi responsável Direto pelo desaparecimento dele O pessoal viu O Henrique descendo A gente descendo A gente saindo E ninguém mais viu o Henrique É isso que eu estou falando Outra coisa Eu tive a sensação Estranha De estar sendo observado O tempo todo Nenhum dos guardas Estava olhando para mim Provavelmente Essa casa tem Proteção arcana De alguma maneira Pode ser Pode ser Proteção mágica Eu quero fazer Um Divine Senses Aí no portão Banu Você Segura seu machado Invoca o poder de tempos Para poder detectar o mal Ele detecta Qualquer ser extraplanar Celestial Ou demoníaco Ou demoníaco Mortos Mortos vivos E qualquer objeto Que tenha sido consagrado Ou profanado Dentro dessa área E qual que é o alcance 60 peças Enquanto o Baradão Está falando O Banu Ignora Segura O seu machado Clama por tempos Encara Portão E os muros Olha um pouco Para cima E pede Para que O mal Se revele Banu Você sente A presença Do mal Ela Passa Como Que um pássaro Sobre um muro Você não consegue Saber o que é Tamanho disso Passa por alguns segundos Entendeu? Como se cruzasse O local Mas você sente Você tem a certeza Que algo profano Está rondando Esse paracete Não só A sua sensação É É fundamentada Como acabei de sentir Algo passando Sobre nós aqui De alguma forma Vigilando A A mansão Então Aquilo que eu estava sentindo Nos observando Provavelmente Alguém ligado Aos cultos O que eu acho Que de todo jeito Já estamos descobertos Quem que é que sabe Talvez já saiba Que Estamos aqui sim É Estamos aqui a meia hora Perto do portão Entendeu? Isso que eu quero falar Vamos dar uma volta No entorno Para ver se de repente A gente consegue achar Alguma outra entrada Algum ponto fraco De repente Alguma parede Enfim Alguma saída De água Algo que a gente possa Utilizar para poder entrar Sim Vocês Se encaminham Agora A ré Já está visível Aliás Já está visível Alguns minutos Vocês vão circundando A quinta Vocês vão vendo Os muros Andando pela cidade alta O tempo vai Passando O Baradã Segue tendo A mesma sensação De tempos em tempos Como se algo Observasse Baradã Você Por ser um druida Seus instintos Estão mais aflorados Você tem Essa sensação De estar sendo Perseguido Baradã Estou sentindo de novo Tem alguém Seguindo a gente Cara O negócio estava voando Muito rápido Eu imagino que ele ainda está E ele está seguindo a gente Entendeu? Eu não vi nada físico Então Ou está invisível Ou é invisível De toda forma Vocês continuam Com a caminhada De vocês Vocês Avistam a estrebaria Que é a segunda construção Dentro da quinta Da família Vantampur E notaram Que existe Uma outra quinta Ao lado Um outro terreno Ao lado Da quinta Dos Vantampur O que vocês vão fazer? Qual que é o plano Para vocês Entrarem Nesse local Eu tive uma ideia Cara Você falou Que tem uma estrebaria Tem muito cavalo Nela Aquela hora Que eu estava Em esquilo Conseguia avistar Os cavalos Ou não? Não Você conseguia ver Que tem essa construção Essa construção E o palacete Dentro da quinta Mas você não viu Um movimento De cavalo lá não Eventualmente Você ouviu Um relinchar Ou outro Sabe que tem cavalo Mas a quantidade E a movimentação Dele Você não viu A gente De repente Pode ter acesso Por lá Então Eu estava pensando Inclusive Num outro ponto Não sei A facilidade De isso Ou se teria Como fazer A gente Vê algum portão Que seja Mais frágil Quando a gente Está passando E vê se Um portão Duplo Se tiver Algum portão Menor Espera uma hora Mais ou menos Que aí eu Recupere Minhas transformações Eu entro Como algum animal Dentro do Dentro do Do local Vou na estrebaria O problema Que eu queria ver A quantidade de cavalo Que tinha Se tiver uma quantidade Boa de cavalo Tipo assim Cinco Seis cavalos Dá pra eu me fitrar No meio E me transformar Como cavalo também Que aí eu fico ali No meio E aí eu rebento A porta de entrada Por exemplo Da estrebaria E toco os outros cavalos Saindo E causando Confusão interna E nisso aí Eu arrebento o portão Provavelmente os guardas Se ele vier Tentando barrar Tentar tirar os cavalos Porque eles não vão Simplesmente matar Os cavalos Que estão lá dentro Não faz sentido Então tipo E atacar Pra eles tentar parar E causar uma confusão Pra vocês poderem entrar Enquanto isso O que vocês acham? É uma ideia Se lá tiver Muito cavalo Agora se eu chegar E tem um cavalo Dois cavalos Dá Porque aí já Surge um terceiro cavalo Do nada Com mais cavalo Dá pra enganar O que vocês acham? É uma boa ideia? É um plano de bosta? Aí vocês olham E me falam O que vocês acham? Eu acho que é válido A gente explorar Essa área Pra ver se a gente consegue Descobrir quantos cavalos Tem lá E ver se a gente De repente consegue Uma outra entrada Em vez de entrar Pela porta da frente A gente entra Pelo terreno dos fundos Pela área da estrebaria De repente Ela não está sendo Tão bem guardada Quanto a porta principal Ah, eu acho que Então assim Querendo ou não Por mais que eu seja De contra O melhor plano Que a gente tem É o dos cavalos Que o Pikachu Falou Entendeu? Eu vou Utilizar a magia Vou cortar aqui Uma magia de nível 1 Então já deixa Eu colocar ela aqui Que é Falar com animais Dura 10 minutos E isso depois Que eu fizer Tô adiantando mesmo Se quando eu fosse Esperar ali uma hora E tudo Tô acelerando Só que a gente Não vai esperar ali A gente vai dando uma volta Eu por exemplo Eu gostaria Nesse meio tempo Da gente Subir em direção norte Pra gente poder passar Pela estrebaria Pode ser? Pode Vocês avançam Andam Contornando Essa quinta Que tá Próxima Que tá Adjacente A quinta Dos Vantampur O Baradã Pede Pra esperar um tempo Pra ele descansar Fazer um descanso curto Vocês se posicionam Esperam esse tempo Ele recupera E utiliza uma magia Fluídica Que magia é essa Baradã? Falar com animais Isso me permite Que eu converse Com os animais Enquanto Eu estou perto deles E o que eu vou fazer É o seguinte Eu vou Me transformar Novamente No esquilo A gente se esconde Transforma no esquilo E eu vou Tentar chegar Dentro da estrebaria Então Pra alguma janela Alguma coisa Alguma coisa Que dê Pra eu entrar lá Primeiramente Baradã Você assume A forma de esquilo Invade A quinta Do lado E na sequência Você Já pula o muro E entra Por uma janela Na estrebaria Ali Você Imediatamente Percebe Um homem Por volta Uns 50 anos Pegando um martelo Próximo A uma forja Forjando Algumas ferraduras Então tem aquele Barulho Incessante Do martelo Ele vai E bate O martelo Contra Ferradura Contra o ferro Moldando Uma ferradura Você vê que ele está Suando muito Próximo A forja O calor É Demasiadamente Grande Ele segue Com o seu Trabalho Você Passa por ele Que está Distraído Com o seu Trabalho E avista Dois pares De cavalo Eles estão Presos E você vê Que tem Aquela Alfafa Próximo Eles Eles Pra eles Poder Se alimentar Tem os Coxos É uma Estrebaria Comum Dentro do que você Esperava A corda Fechadas Fechadas Com cadeados Cadeado É Aí é Osso Mestre Eu vou fazer o Seguinte Eu vou Vou Destransformar Esse cara Está de costas Assim Para mim Eu vou Destransformar Atrás dele E tentar Pegar ele De surpresa Enquanto ele Está distraído Faz um teste De furtividade Agora com Desvantagem O que acontece Um esquilo Vira um anão Primeiro que Não é tão difícil Da pessoa Perceber Algo acontecendo Nas costas Mas Acima disso São os cavalos Na hora que Um esquilo Vira um anão Isso vai Sustar os cavalos Provavelmente Por isso aí A furtividade Com desvantagem Antes de eu fazer isso Vou fazer a inteligente Vou ser inteligente Vou agir Como um sábio No meu anão É Parar de agir Como o irresponsável Que eu sou E o seguinte Eu Quero ver Se eu acho A chave primeiro Perto Em cima de uma janela Alguma coisa Ou se o cara Vai manter no bolso Com ele Porque se a chave Se eu estiver perto Eu posso tentar Pegar ela Por um breve momento Você pensa Em voltar A sua forma anã Mais algo Talvez o seu contato Com os deuses Talvez a sua consciência Fala mais alto Você se segura Olha em volta Procurando as chaves E ver Que na cintura Do ferreiro Tem um molho De chaves Agora ferrou Porque se está Na cintura Do cara Eu consigo ver Se ela está presa No cinto dele Bem fechado Que teria que Fazer força Para tirar Ou está uma coisa Que eu vejo Está mais banda Você olha E vê que está Presa no cinto Algo que ele Vai destrava E remove Eu posso Sair quebrando O pau Por exemplo E usar Por exemplo Uma explosão Trovejante Nas portas Dos cavalo Que pegaria E rebentaria Elas E me transformar Num cavalo Logo em seguida Só que provavelmente A velocidade Para eu fazer isso Que eu treino Me transformar Em anão E daí Falar as palavras Mágicas E aí Eu transtorar Provavelmente Esse cara Vai ver Eu fazendo isso Então não vai dar Para fazer Eu vou esperar Um momento Como eu tenho Um tempo bom Nessa hora E eu vou conversar Com os cavalo Meu Falar com animais É justamente Para isso Eu tentar Me comunicar Com eles Baranã Você vai conversar Com os cavalos Para não chamar A atenção Desse ferreiro Eu vou pedir Um teste De furtividade De forma que Essa conversa Entre esquilo E cavalo Pareça natural E não atraia Nenhuma atenção Pareça natural A conversa Entre esquilo E cavalo Foi suave Esquilinho Tá aqui Ó Eu sou a patinha Toca a patinha pelada Como esquilo Você começa a conversar Com o cavalo E o ferreiro Ele tá um pouco Desatento Ele escuta Um relincho Ou outro Do animal Mas ele segue Martelando A ferradura Focado Em seu trabalho Você Claro Tem o cuidado De não Ficar Dentro da área De visão dele Porque Os ruídos De um esquilo Não são o suficiente Para despertar A atenção Desse trabalhador O que você fala Com o cavalo Esse cara Costuma ficar Aqui muito tempo Ele Não vou falar Esse cara Aponto pro humano E falo Ele fica aqui Muito tempo Ele trata De nós Traz comida Escova Ele bom O resto Deu muito certo O cara é bom Mas pelo Deu pra entender Que ele fica Já pelo tratador Deixa eu pensar É porque Pikachu Você tá tratando Com o animal Você não tá tratando Com um humanoide A inteligência limitada Questão de tempo Pro animal É muito relativo Sim Eu concordo com o senhor Eu tô procurando ali Coisas Tem algum monte De feno Alguma coisa ali Grande Que eu seria Capaz de me esconder Dentro dela Ou não Não teria algo Grande o suficiente Eu entendo bem Quando eu falo Grande o suficiente Pra eu voltar A minha forma A não lá dentro E não ficar Perceptivo Não tem Como esquilo Tem demais Como anão Sem chance Então O jeito Pra dar certo É esse cara sair E eu não tenho como Bater nele Sem me ver Então eu vou ter que esperar Ele sair naturalmente Sempre vai beber uma água Esse cara vai ter que sair Em algum momento Não é possível Baradão Você fica aguardando Algo mudar Passam-se vários minutos Ele aparentemente Termina a ferradura Coloca ela pra esfriar Pega uma ferradura Que já tá fria Se dirige A uma das baias Abre Ele pega um molho De chave Estranca o cadeado Abre Puxa um cavalo O cavalo ainda Olha pra você Como se confirmasse A informação Que ele cuida deles Ele Fecha a baia Passa o cadeado Mas não tranca Amarra o cavalo E vai trocar uma ferradura É Chegou a hora Nessa hora Aproveitando dele Dessa caminhada dele Até o negócio Eu vou abrir Uma das baias A baia que ele deixou Só com o cadeado passado Eu como esquilo O esquilo tem mão É a mão bem articulada Inclusive Ele vai Eu vou pegar o cadeado Eu vou tirar o cadeado É por dentro Creio eu Eu tiro o cadeado Enquanto ele está lá E Vou abrir Aquela baia Que está ali Naquele ponto Faz o teste aí De furtividade Você vai Tirar um cadeado Sem fazer barulho Sem atrair atenção Com 11 Você vai lá Com a sua mãozinha De esquilo Vai empurrando o cadeado Tenta segurar Ele cai O cadeado cai Faz um barulho O ferreiro Olha Para o lado Ele não te vê No primeiro momento Mas ele vê O cadeado no chão Droga Pelos deuses Essa fechadura Deve estar bamba Ele anda Pega o cadeado Passa de novo Não fecha Testa A Entrada da baia Vê que está fechada E volta para o cavalo Calma Vou trocar suas ferraduras E volta para o trabalho Cara É o seguinte Mestre Na hora que eu tiver O ponto Onde que os três Estão ali Eu vou Usar minha ação bônus Para destransformar E eu Uso a onda Trovejante Para Bater no No cara Bater no cara E Nas duas baia Nas portas Ao mesmo tempo E abrir Escancarar Aí vai Estar as portas abertas Com os cavalos lá dentro Ele vai virar inferno A terra E é isso mesmo Essa é a minha ideia Causa a mais frustração Possível A chance que eu tenho é essa Faz o teste de furtividade Com desvantagem Para ver se não tem Nenhuma reação Dos cavalos Do ambiente Antes De você conjurar a magia Primeiro ele destransforma Depois ele conjura a magia Ele tem que Clamar pelo Deus E etc Não é um Algo instantâneo E furtivo Né Sou nós Baradã Você vê a posição Na qual O ferreiro Está passando Ele bate No lombo Do cavalo Falando que vai trocar A ferradura Fazendo um afago E é o ponto Na qual você consegue Usar sua magia Para atingir A porteira A porta das Baias E ele Quando você vai assumindo Sua forma anã Os cavalos Se assustam Eles se erguem Relixam Atraem A atenção Do ferreiro Que olha Para você No momento Que você está Erguendo O cajado E ele grita Pelos deuses Guardas E você conjura a magia Seria esse quadrado Aqui Ele estoura As baias O cara Não é que for mexer Para poder fazer a trava E o cara Tem que fazer um teste De construção Ui 20 20 Vai ser 2D8 E ele vai tomar Metade disso Que merda Fala não 10 de dano Então vai tomar 5 de dano Baradão Você bate o cajado Invoca o poder Da natureza Na forma De uma onda Trovejante Essa onda Arrebenta A porta A porteira Das baias Acerta o ferreiro Lança ele Contra a parede Ele bate A cabeça Toma no chão E fica lá Inerte O som Ecoa Por toda a quinta Gorgeio Banu Enialis Vocês escutam O relinchar Dos cavalos Seguido Pelo barulho Do trovão Vocês conhecem Esse barulho O Gorgeio E o Baradão Conseguem Conjurar Esse efeito Mágico Algo está acontecendo Dentro da quinta Fora Dos muros Vocês vão fazer Alguma coisa Bom Eu vou virar Pro Para o Enialis E vou falar Ok Eu acho que Mais uma vez A pegada Do subterfúgio Foi por água abaixo Vamos ver O que o nosso amigo Anão está aprontando Não Mas a ideia É a ideia É a distração mesmo Para vocês poderem Entrar no subterfúgio Entendeu Agora eu Que vou ter que Me virar aqui Vocês Vocês vão do jeito Vocês Que eu vou do meu Aqui A gente pode Continuar na próxima sessão Beleza Vamos continuar Na próxima sessão Então Jean O que você achou Da sessão de hoje Cara Foi bacana A gente teve Parte da RPG Parte de conversa fiada Depois parte da RPG De novo Mas foi legal Acho que Estamos avançando Na história Apesar de eu estar Com muito medo Dessa Quinta Acho que Acho que Essa família Vantan Tem muito Por trás Deles Então Sei lá O que vai dar Nisso Mas No que a gente Tinha em mãos Acho que foi a melhor Opção que a gente Escolheu Não tinha Muito Para onde correr Não Torcer para dar certo Essa distração Do Pikachu Ele transformar No cavalo Conseguir se disfarçar A gente entrar E vamos ver Que vai dar Achei muito Legal Então Top Estou ansioso Vamos ver Quando vai ter outra Pikachu Como é que foi a sessão Para você Guerreiro Vamos ver se o plano Vai dar certo Teve Como diz Ao mesmo hora Que parece que Alguma Foi bacaninha Bota dela Muito errada Mas eu acho que Pelo menos Garantir que Os guardas todos Vão para aquela região Ali É uma garantia Porque não tem como Eles não estarem Para aquele lado ali No pior dos casos No pior dos casos Se eu chegar ali Por exemplo E E ver Que ele tem a porta E a porta está trancada Aquela outra No pior dos casos Eu vou Bota a mão Não dá para passar ali Eu transformo em esquilo De novo Ou um rato E vão que vão Ou seja A gente tem um roedor Que chega E manda um choque Do trovão Assim nasceu o Pokémon Isso É esse do trovão Que deu o chá Para o trovão Para dar a porta Na mão pelada Na mão pelada Beijos O apelido Isso Então assim Vamos esperar Para ver o que vai acontecer Eu acho que talvez Essa abordagem Por mais que tenha Chamado a atenção E vai criar Vascúrio Pelo menos Faz com que o pessoal Possa entrar na casa Entendeu Sem Ter o baque inicial Vamos ver o que vai acontecer Perfeito Zombie Como é que foi Para você Essa sessão Foi Foi muito boa Foi uma sessão Diferente De outras Que nós vínhamos tendo E Era Exploração Porrada Exploração Porrada Exploração Porrada É uma parte Assim mais urbana Em que você não pode Sair dando porrada Em todo mundo Você não pode Estar cá Senão você vai Se arrebentar Então Eu gosto Dessa Dessa pegada De mundo aberto Em que existe Um problema E a gente Que se foda Para resolver o problema E ver como é que a gente vai conseguir Entrar na Na senda Se é o caso Para ver como é que a gente vai conseguir Pegar as informações Eu gosto Muito Dessa parte urbana De RPG Que é algo que às vezes Acaba sendo até Ignorado Então Para mim está sendo ótimo Bom povo E assim nós vamos Encerrando Essa sessão de Avernos Quem está acompanhando No Youtube Deixa o like Se inscreva Deixa o comentário O comentário É muito importante Para nós Um abraço E até o próximo vídeo Até mais Valeu galerinha Beijão Tchau tchau Acabou o programa Eu sei Porque o Pikachu É um guerreiro Desumilde Estrela Que não joga Com a gente Que inventa um monte De desculpas Nunca está aqui Ah Paulo Quando voltar 24 horas 24 horas Não sei do que Mas enfim Eu não vou esquecer isso Pikachu Porque assim Palavra Vai existir Vai existir Vai existir Estou sabendo mesmo Existe você né Pikachu Com você Na sua casa E a gente lá 24 horas Não Eu sou parceiro Seu estrela São Paulo Foram o que Paulo 15 17 horas De jogatina Pois é Mas O Pikachu Jogar Se for só jogar O Pikachu Nem aparece A ideia do Pikachu É gravar 24 horas Para comemorar O retorno A reunião Que ele nem dá Tanto valor É fazer uma live Na Twitch De 24 horas Na Twitch Não tem onde A câmera Aguenta Mas eu falei Com o Pikachu Joga uma partida Para 30 minutinhos Toma um energético Aí o Pikachu Já começou Com a ideia De Reveza o povo Eu falei Reveza o povo Não dá pro pai O único que sabe Fazer a transmissão Sou eu Como é que vai Revezar o Paulo Não tem como Aí eu me fudi Nessa história Mas o Pikachu Foi assim Quando tava longe Eu me ponho o hábito Eu Eu Jean Me ponho o hábito A se tiver isso Eu estou lá 24 horas Ô Jean Vai eu e você E a gente tem que arrumar Mais uma pessoa Entendeu É isso O problema é esse A gente não tem A terceira pessoa Não tem Guerreira que vai estar Disponível 24 horas O problema Cara Vamos ser sinceros Você acha que ele começou ali 8 horas da manhã Vai dar 11 e meia Da noite Meia noite 2 horas da manhã Cara A gente vai estar quebrado Por isso O pai tá onde O filho aqui Também tá Ô caralho Você tem Um negócio Você perdeu O fio da miada Seu negócio é esse Você vai e joga 2 horas Já tá cansado Você vai e joga 1 hora e meia Já tá olhando o celular Porra Vai pra São Paulo Assistindo Pornografia Enquanto joga Essa denúncia A gente não vai esquecer Não Pega um ônibus Nem dorme Ou dorme mal pra caralho 8 horas direto Vai direto pra Playz Fica jogando Até 3 horas da manhã Tô falando aí O que eu consegui Tá Porque o pai tava lá Até 3 horas da manhã Direta E eu quero ver Se você consegue Rapaz Você perdeu O jeito Pikachu O negócio Você tá Muito no tela Você tá vivendo No mundo da fantasia Pikachu A gente gira Pra você e fala assim Vamos fazer o Nordcast Só o áudio Aí o Pikachu fala Vamos fazer ao vivo No Youtube Porra Pikachu Pô Tem que ser Não mas Cara Vou falar a verdade Com vocês Eu bato pau Pra turma Que consegue ficar 24 horas direto Assim Vai Vai Mas esse negócio É entretenimento Cara 2 horas 3 horas da manhã Eu tô lá Mas só o corpo Entendeu O espírito Já foi embora Já tem muito tempo É O pessoal não tá vendo Mas essa minha cuequinha Tá muito sexy No caso um short Aí meteu ali Uma curiosidade Na galera Aí meteu ali Uma O pessoal já ficou Imaginando Ah Que cuequinha sexy Vou falar pra vocês Pessoal Você tá perdendo nada Não De novo